Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chacar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E solta pra mim Meu meu jeito assim Que alegre o meu viver E solta pra mim Meu meu jeito assim Que alegre o meu viver Ah, ah...